...demais. Você viu o que tem na catacumba. Não posso ficar aqui. Espere, Anne, por favor. Omnias, ele estava disposto a arriscar a própria vida e o vilarejo inteiro por uma relíquia que poderia me curar. Desculpe, Omnias. Não deixe que nada aconteça a ele, tá? Que bom que você está aqui. Recebi a sua coruja. Cadê o Sebastian? Ele está na catacumba. Para falar a verdade, fiquei surpreso por você não estar com ele. Omnias, eu... Pare. Você fez o que precisava ser feito e eu concordei. Acho que isso salvou minha amizade com o Sebastian por enquanto. Você concordou. E isso salvou a sua amizade com o Sebastian. Por enquanto. Pensei que tínhamos ido longe demais antes, mas agora Sebastian está em apuros de verdade. Vou voltar até a catacumba para encontrá-lo. Ren tem razão. Ele e o vilarejo inteiro estão em perigo. O lugar está infestado de Infiri. Infiri? Do que você está falando? Você vai entender. Temos que nos apressar. Sebastian está fora de si. Da última vez que viemos aqui, estava abarrotado de aranhas. E está prestes a ficar pior. Vamos encontrar o Sebastian rápido. Onde o Sebastian estava quando você e a Anne encontraram ele? Logo à frente. Na sala principal. Incêndio. Incêndio. Comprindo. Protego. Superfile. Bomba. Incêndio. Comprindo. Incêndio. Antes não tinha tanta Infiri assim. E nenhum sinal do Sebastian. Comprindo. Comprindo. Bomba. Incêndio. Incêndio. Comprindo. Bomba. Incêndio. Protego. Superfile. Comprindo. Confirmo. Comprindo. Incêndio. Comprindo. Incêndio. Vum barco, confrindo, de fim. Espere um pouco. Fiquei tão preocupado com o Sebastian que não percebi que a Anne tinha ido atrás do Salomão. Assim que viu os Infiri, ela pensou que estavam atacando o Sebastian. Mas aí ele mostrou a relíquia e disse que tinha descoberto como usá-la. Os entalhes na relíquia eram Infiri? E foi o Sebastian quem os criou? Não exatamente. Ele os controla. Isso é magia das trevas poderosa. Criar Infiri é muito difícil, mas controlá-los? Quando Anne e eu cercamos os Infiri para que não escapassem, o Sebastian ficou murmurando algo sobre curar a Anne. Quando Anne disse que não podia ficar aqui, eu não percebi o que ela queria dizer. O Salomão ameaçou falar com o diretor se descobrisse que o Sebastian estava usando magia das trevas. Preciso chegar em Hogwarts e distorcer um pouco a história para o Professor Black. Fazer ele acreditar que foi uma briga de família. Volto assim que puder. Tente colocar algum juízo na cabeça do Sebastian. Tome cuidado. Revele-o. Quantos revelos? Incêndio. Bombada. Jibin. Esses Infiri estão descontrolados. Incêndio. Comprido. Bombada. Difícil. Incêndio. Bombada. Revele-o. Incêndio. Os Infiri estão por toda parte. Incêndio. Bolvada. Bolvada. Comprido. Proteito. Estupendo. Difícil. Estupendo. Incêndio. Comprido. Bolvada. Estupendo. Incêndio. Estupendo. Difícil. Proteito. Estupendo. Comprido. Incêndio. Corre. Corre. Comprido. Corre. Cumprido. Difícil. Incêndio. Proteito. Comprido. Move on! Incendio! Jibin! Revelio! Rivalio! Revelio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lá está o Sebastian. Não é incrível? Sebastian... Eu disse. A relíquia é a solução. Eu estava tentando reverter a magia das trevas que feriu a Amy. Mas isso vai me permitir controlar a magia. Da mesma forma que controla os Inferi. Controlar? Eu tive que enfrentar o Inferi o caminho inteiro. O que foi que vocês fizeram? Pague a relíquia. A relíquia. A relíquia. Vai pagar por isso. Anda! Você está por um ponto de barro. Você está por um ponto de barro. Tu me faz. Vou dar os felizes agora. Vou guardar. E a salvar em... Conhecer. Conhecer. De firma. Incêndio. Conhecer. Convente. Conhecer. Incêndio. Protego. Claro. Porto. Desculpa, o frigo que sempre veio. Estúper, fã. Bovada. Incêndio. O frigo. Divina. Gonçalo, fã. Bovada. O frigo do meu sobrinho. Comprindo. Divina. Incêndio. Protesto. Estúper, fã. Bombarda. Compringo. Divina. Você foi longe demais. Comprindo. Ela não pode ser curada, Sebastian. Você precisa parar. Não vou deixá-la sofrer. Aguarda, Kedabra. Depulso. Incêndio. 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 Não, 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 não. Você fez sua escolha. Ah, Penny. O que você fez? Tenho que sair daqui. Não posso deixá-lo sair. Sebastian, espera. Para, Sebastian. Espera aí. Para, Sebastian. Espera aí. Para, Sebastian. Espera aí. Para, Sebastian. Espera aí. O que foi? Por que você não parou? Eu estava te chamando. A Anne não vai sobreviver. Ela está definhando por dentro e por fora. O Salomão nunca ligou para a gente. Não de verdade. Ele desistiu da Anne. Eu nunca vou desistir dela. Você viu. Não viu? Ele ia arruinar a vida dela. Ele atacou primeiro. Eu fui obrigado a usar a maldição da morte. Você sabe que sim. Se eu não soubesse como lançar essa maldição… Ele atacou a gente. Você não teve escolha. Foi um ato corajoso, Sebastian. Você claramente se preocupa mais com Anne do que o seu tio. Sabia que você entenderia. Eu fiz a coisa certa. Sim. E eu teria feito o mesmo, se eu soubesse como. Eu poderia ensinar você. Não há tempo a perder. Não vai ser fácil dominar a maldição da morte. Assim como qualquer imperdoável, é preciso querer de verdade. Segure firme a varinha. Concentre-se. O encantamento é Avada Kedavra. Sua intenção deve ser clara. Não posso ficar aqui. Tenho que achar o Ominis. Sebastian. Por favor, não estou me sentindo muito bem agora. Vamos nos encontrar depois na galeria subterrânea. Pode ser?